É isso ai, estamos aqui próximo a Simulândia, estamos em sentido Brasília, os caras estão na construção brava aqui, estava tão bom no vídeo que estava, era só ir reto, agora tem um monte de reto aqui, nunca vi nada, é aqui em Formosa, Goiás. Saí nos seis e meia da manhã, lá dia do Luiz Eduardo Magalhões, a gente tem que vir aqui ó, olha lá o avião rapaz, tem ali ó, armazão aqui com as coisas, é lá em, lá próximo a Botirama, tem outro povo que isso ai. Não vem voltar Goiás. Cibolândia. Não vem por lá não. Elizabeth não tem estado na rua e tenho pouco tempo de trans어�…. Então vamos passar no rio Vamos nessa parte de um pouco Ia ter que vir aqui para voltar Para não fazer nada Eu tenho um ponto. Então, é. Então, é. A Nascimento, o Zé Littardo, o que a gente vê foi que era do outro lado. O quê? O outro posto começou a ver. Tem um posto de casa menor do lado e faz um retorno de decimação direto. Então, era isso aí. Ah, é. Que a gente passou a ver. É, claro. É, a gente veio para o navio. Ah, é. Então, agora está o navio. Na verdade, aqui está pronto já. Faltam o que eles vão fazer já. Tinha aí alguma coisa no praça. Agora, vamos sair de Simulândia e entrar em Alvorada do Norte. Temos radar também ali na frente. Tinha. Vão. Tá bom. O que é isso? 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 Isso aí, Alvorada no Norte ficou pra trás O que é isso?